Música Mais de 100 pessoas participaram da corrida do trabalhador no domingo 1º de maio na pista de kart em Rolim de Moura. A prova promovida pela Autarquia Municipal de Esportes com a premiação para adultos e crianças. Para os atletas da categoria Elite Masculina e Feminina foi com o percurso de 5 quilômetros. A competição premiou os 5 primeiros colocados nas categorias Geral Masculino e Geral Feminino com troféus. Além dos 3 primeiros colocados nas demais categorias, divididos em faixas etárias que vão dos 14 até mais de 70 anos com medalhas. Também foram entregues medalhas de participação a todos que completaram a prova. Música A Correira do Trabalhador foi realizada com objetivo voltado ao incentivo da prática esportiva, já que todas as inscrições foram oferecidas gratuitamente à população. Após 2 anos sem a realização da prova, ela voltou com força total e foi um sucesso. Música 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 Música